Muitos menores de Campo Mourão estão entrando para o mundo do crime e cada vez mais ousados demonstram não terem medo, realizando assaltos até fingindo que estão armados. Domingo, um caso desses aconteceu num posto de gasolina da cidade, por volta das 16 horas, na Avenida Presidente John Kennedy, no Lar Paraná. De acordo com informações do proprietário, dois adolescentes foram até o posto e simularam estar armados, deram voz de assalto e levaram aproximadamente 400 reais. Os menores não foram localizados nesse dia. A polícia militar, mais uma vez, fez um excelente trabalho e nesta segunda-feira os dois menores suspeitos do assalto foram apreendidos e levados até a delegacia. O sargento Castro conta como foi a apreensão. Os dois adolescentes que foram apreendidos agora há poucos minutos, eles cometeram na data de ontem, ali num posto de combustível, chegaram os dois, deram voz de assalto e levaram lá, roubaram 740 reais da vítima. Iniciaram, então, as dirigências e hoje, na data de hoje, através do nosso serviço reservado, através de investigações, conseguimos o êxito de fazer a apreensão dos dois adolescentes, aonde os quais foram reconhecidos pela vítima. Nós, policiais militares e também o nosso serviço reservado, demonstram no dia a dia o profissionalismo e o empenho. Então, de ontem até hoje, não houve interrupção na dirigência, houve sim uma continuidade e logo depois conseguiu o êxito de fazer a apreensão dos dois adolescentes. Foram apreendidos, conduzidos até a décima sexta e agora entregue para a Polícia Civil. Para a Polícia Civil.